da questão de hoje que diz assim, assim como outros programas, o Firefox possui o recurso tela inteira, que permite que o Firefox ocupe toda a tela do computador. Qual tecla de atalho é utilizada no Firefox para ativar tela inteira? Letra A, CTRL mais J, letra B, CTRL mais F, letra C, CTRL mais D, letra D, F11 e a letra E, CTRL mais T. E aí, pessoal, quando a gente acessa o navegador Mozilla Firefox, eu vou mostrar aí na tela, aí está aparecendo o navegador Mozilla Firefox com o site veonconcurso.com.br acessado e eu gostaria de deixar esse site em tela inteira, sem as barras ali de endereços, sem a barra superior lá das guias, eu queria deixar todo o conteúdo do site aparecendo, tomando espaço de tela inteira. Qual tecla de atalho eu devo utilizar para isso nos navegadores, especificamente aqui no navegador Mozilla Firefox? Nós vamos usar, atenção, anota aí, a tecla de atalho F11, pessoal, do teclado. Quando a gente pressiona F11, que é o que eu vou fazer agora, vou pressionar F11 agora, percebe como ficou o site veonconcurso? Ficou ali, ó, em tela inteira. E aí, se eu pressionar F11 novamente, aí ele sai do estado de tela inteira e volta ao estado normal. Então, F11 serve tanto para colocar em tela inteira, como eu fiz agora, e pressionando de novo F11, ele volta, ele sai do estado de tela inteira, certo? Então, tanto, isso tem que cuidar, pessoal, porque muita gente acha que para entrar em tela inteira F11, como eu fiz, mas que para sair do tela inteira seria a tecla ESC, e não, para sair da tela inteira também eu vou usar o mesmo F11, ok? Perfeito, pessoal. Então, vamos voltar lá para a questão. Quando ele dizia, né, qual tecla de atalho é utilizada no Firefox para ativar tela inteira, isso vale também para os outros navegadores. No Google Chrome também é o F11, aqui no Mozilla Firefox também é o F11, no Microsoft Edge também é o F11, quer dizer, nos diversos navegadores que usamos, F11 serve para colocar em tela inteira, por isso a resposta aqui é a nossa letra D de Dinamarca para essa questão. Mas, pessoal, vamos aproveitar a questão, o que fazem as outras opções ali? Por exemplo, a letra A indica o Ctrl J, Ctrl J, anota aí para exibir a lista de downloads efetuados pelo usuário. Então, repetindo, Ctrl J, downloads. O Ctrl F ali da letra B, pessoal, é para localizar algum conteúdo nessa página, é para buscar o conteúdo nessa página. Então, eu pressiono o Ctrl F e aí digito, por exemplo, veon e ele vai procurar nesta página onde ele encontra essa palavra, esse texto veon, certo? Então, Ctrl F é para busca, é para localizar nessa página. O Ctrl D que está ali, esse serve para adicionar o site aos favoritos. Ctrl D, então, vai adicionar o site na lista de favoritos. O F11, como eu disse, é para a tela inteira e o Ctrl T, esse é para abrir uma nova aba ou abrir uma nova guia para que eu possa acessar um outro site dentro desta mesma janela. Então, Ctrl T, nova aba ou nova guia. Bem, aqui a resposta é F11, sem dúvida. O F11, como eu disse, é F11, sem dúvida.